Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem Já quero pedir desculpa pela minha máquina de lavar Eu vou fechar a porta, peraí Ai, tô de volta Manhã de quarta-feira, máquina de lavar já fazendo serviço dela Eu tô bem num lugar onde bate muita luz aqui em casa Então foi mal aí se estiver estourando Vou tentar dar uma corrigida nisso depois Bem-vindos então a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal Eu vou fazer esse vlog com vocês da primeira semana da Maratona Literária De inverno, que na real começou no sábado e hoje é quarta-feira E é isso, entendeu? É hoje que eu tô começando e é o que temos Mas eu vou começar o vlog com o unboxing Vou abrir caixas com vocês, tem duas caixas aqui, ó Enormes, calma aí Quer dizer, uma enorme, a outra pequenininha Então eu vou abrir com vocês Essa grande aqui já é compra de Prime Day, tá? E possivelmente aí até sexta-feira vão chegando coisas também Outras coisas que eu comprei, né? Na Prime Day que estão pra chegar Mas eu vou começar abrindo esse pequenininho aqui Que é um pacote da Arqueiro que chegou E falando em pacote, eu tinha muito que ir no correio Buscar o que tiver lá na caixa postal Faz muito tempo que eu não vou E eu preciso lá... Ah! Nossa, eu olhei... Quando eu vi o lançamento desse livro eu fiquei morta de curiosidade A última livraria de Londres que chegou aqui Ele é um lançamento da Arqueiro Diz aqui, ó Em agosto de 1939, a jovem Grace Bennett abandona sua vida no interior da Inglaterra E chega a Londres com o sonho de esquecer seu passado conturbado e recomeçar a vida Só que o clima sombrio que encontra não tem nada do charme cosmopolita que tanto idealizou Nos meses que se seguem, as forças de Hitler começam a varrer a Europa E o ataque alemão à cidade se torna iminente Nesse cenário, a população londrina é assolada pelo medo As crianças são evacuadas e tem início o racionamento de comida O único emprego que Grace consegue é na Primrose Hill Uma livraria atulhada e confusa situada no coração da cidade A princípio, sobrecarregada com a organização da loja Ela não tem tempo para ler os livros que vende E de qualquer maneira, nunca foi uma grande leitora Mas quando ganha um exemplar de presente de uma pessoa especial O que começa como obrigação se torna uma paixão Que atrai para o incrível mundo da literatura Em meio aos blackouts e bombardeios das Blitz Grace continua administrando a loja E vê que o poder das palavras e de contar histórias Une sua comunidade de maneiras que ela nunca imaginou Uma força que triunfa até mesmo nas noites mais tenebrosas da guerra Ai gente, eu fiquei muito interessada por essa história Uma história de uma mulher que vai encontrar refúgio nos livros Durante a Segunda Guerra Mundial O lançamento da Arqueiro Valeu galera da Arqueiro, espero ler o que possível E agora vamos para a minha caixona Da Amazon Que eu já sei até o que está aqui dentro né Obviamente, porque eu comprei Mas enfim, vou abrir com vocês Para poder mostrar Porque assim gente, Prime Day A última coisa que eu comprei foram livros tá E assim gente, sendo muito sincera Nessa Prime Day a última coisa que eu pensei em comprar foram livros Eu queria mesmo outras coisas Do site da Amazon Olha aí Tadam Gente, esse amaciante rende 13 litros 13 litros E ele rende aqui 150 lavagens Essa é a minha conta Se eu não estou enganada Eu paguei 25 Acho que foi isso Ou foi 32 Não me lembro agora Mas eu paguei um valor mais ou menos assim Nesse amaciante E daí geralmente eu faço aqui A minha conta é dividir o preço pela quantidade de lavagem Porque daí eu sei quanto que custa cada lavagem E estava valendo muito a pena com esse aqui Então foi comprado Teve outra coisa que chegou também já Há mais tempo Antes de eu começar o vlog Eu vou mostrar pra vocês Vem comigo A gente dá só uma olhada No que eu comprei na Amazon 32 rolos de papel higiênico Por acho que 39 reais Alguma coisa assim Esse é aquele rolo do fininho Sabe? Não é aquele de 30 metros É o de 20 Mas pelo menos aqui em Londrina Nos mercados que eu tenho frequentado Eu só encontro pacote de papel higiênico Com esse pequeno O de 20 metros Eu acho que eles estão tentando dar uma reduzida Na produção Pra poder manter o preço Então tá ficando menos papel higiênico Por um preço parecido com o que era antes Com aqueles pacotes de 30 metros Então esse aqui acabou ficando super em conta Quando eu olhei Eu fiz a conta pelo preço do metro Porque gente A minha cabeça funciona Tipo o quanto que você paga Por coisa que você vai usar Então tipo Quando eu fiz a conta Com o preço do metro Isso aí é super em conta Eu falei É agora Garantir papel higiênico Até o final do ano Aí foram essas minhas compras De Prime Day Sabe? Eu não comprei livro Quer dizer Eu comprei um e-book Que foi o... Vou deixar aqui a capa do e-book Porque eu não tô lembrando agora qual foi Mas é esse aqui Não comprei livro físico Aí eu comprei esse papel higiênico Comprei o maciante O que mais que eu comprei? Eu comprei coisa pra casa Comprei coisa pra casa Umas coisas pro Léo também E foi só, entendeu? Essa foi eu aproveitando a Prime Day E se as coisas forem chegando aqui Conforme eu for gravando esse blog aqui pra vocês Eu faço unboxing do que mais eu comprei Porque, gente Sério, assim O Prime Day é o momento pra mim De comprar coisas Que só fica bom mesmo em Prime Day E em Black Friday, né gente? Black Friday também tem as coisas Que ficam baratos Então eu aproveito pra comprar coisa pra casa Sabe? Eu queria ter comprado também sabão De lavar roupa Mas não tinha nenhum que me interessasse Enfim Bom, gente Vamos lá então Conversar agora sobre leitura, né? Que é o foco desses vídeos Deixa eu pegar aqui o livro Porque, né? Não posso esquecer do Primordial Bom, vamos lá Nossa, não sei o que tá acontecendo com a minha garganta hoje Que eu tô ficando com a voz esquisita Mas enfim, gente Vamos lá falar sobre os livros Que eu acho que é essa parte mais importante do vlog Deixa eu mudar vocês aqui de ângulo Acho que assim fica mais legal E eu quero já pedir desculpa Se vocês querem ouvir o barulho de carro Porque, gente Tá um calor neste inverno Que assim Não tô conseguindo deixar a janela fechada Porque tá quente Gente, eu tô de alcinha No inverno Tá? Enfim Ano passado não tava assim Só queria deixar isso bem claro Mas vamos falar sobre as minhas leituras de maratona Bom, no sábado, galera Foi o dia que a maratona começou Ou foi na sexta? Não sei Final de semana passado aí A maratona começou E eu tava ainda lendo uma outra leitura Que eu já tinha começado Não tinha conseguido terminar a tempo De começar a maratona Então eu falei assim Quer saber? Eu vou acabar E a hora que eu acabar vai ser a hora Que eu vou começar a maratona mesmo, né? Os livros A ler os livros da maratona no caso E daí eu comecei por Vidas Secas Do Graciliano Ramos E inclusive acredito que hoje Sentarei nesta cadeira Pra fazer uma resenha pra vocês Sobre esse livro Porque foi uma leitura Muito incrível Eu já esperava, né? Que fosse ser uma leitura boa Já tinha visto resenhas Já tinha visto comentários muito positivos Inclusive de vocês Aqui nos comentários do canal Que me deixaram bem empolgada Até mesmo no vídeo Em que eu falei sobre os livros Que eu gostaria de ler na maratona Teve bastante comentário positivo, né? Encorajador sobre Vidas Secas E gente, realmente É uma leitura maravilhosa E eu vou tentar fechar essa janela Porque não tá dando Então, a janela Ela não tira todo o barulho Mas tira um pouco do barulho, né? Então vamos tentar Vamos tentar, gente Se estiver fazendo barulho Vocês desculpem Desculpem a Rê Mas enfim Gente, Vidas Secas É um livro muito poderoso Sobre uma realidade Que, assim Poucas pessoas têm contato Na verdade Mas enfim, gente Falando sobre Vidas Secas Um livro muito poderoso Sobre uma realidade Que muitas pessoas enfrentam Já há anos, né? Essa questão da seca De lidar com a seca Todos os anos Eu acho que só quem realmente Vive nas regiões Do sertão brasileiro Ou, né? Ao entorno ali Vai realmente conhecer Verdadeiramente O que é viver, né? Nesses momentos de seca E tudo que as pessoas Enfrentam nesses períodos Eu já tinha tido um pouco, né? De contato com isso Lá com Torto Arado Porque a gente tem também, né? Um período ali Que essa família vai passar Por uma seca No sertão da Bahia Mas o que eu quero dizer É que, assim Todo o nosso contato Eu acho, né? Com esse tipo de vivência De pessoas que não estão vivendo lá É sempre muito distante E quando eu pego um livro Como esse aqui Como Torto Arado Que aproxima muito O leitor Desse tipo de realidade Eu fico muito mexida Mas ao mesmo tempo Muito... No sentido de que, assim É uma coisa muito grave Que afeta a vida das pessoas Demais E que, assim Eu tô aqui no meu conforto, sabe? Eu tenho água encanada Na minha casa E, sabe? Eu não passo por esse tipo de problema Então me aproximar Desse tipo de vivência Realmente faz com que eu Enxergue tudo com outros olhos E foi mais ou menos isso Que aconteceu Quando eu li aqui Vidas Secas Aqui no caso A gente conhece Uma família Que é composta pelo pai e a mãe Dois meninos O menino mais velho O menino mais novo A gente não sabe os nomes A gente só fica sabendo, né? Que eles são chamados De menino mais velho Menino mais novo Na história inteira E a cachorrinha baleia Que, ao contrário de uma baleia Que é um animal grande E, né? Gordo, digamos assim É uma cachorra, assim Magrela Que passa fome Que come resto dos ossos Do que os donos comem, né? Porque os próprios donos Estão vivendo Na pobreza Na miséria E aqui a gente tem o retrato De uma das várias famílias Que vivenciam, né? Esse tipo de situação Que é você sair De uma região Pra outra Em busca de melhores condições de vida E no caso aqui É uma família que fica indo De fazenda em fazenda Pra trabalhar Pra diferentes donos De fazenda Em troca de um teto Pra morar, sabe? Ganha uns trocados E muitas vezes É passado pra trás Pelo dono da fazenda Porque, afinal de contas São pessoas humildes Pessoas sem instrução Sabe? Aquele tipo de pessoa Que não tem conhecimento De muita coisa E por causa disso As pessoas que Têm esse tipo de conhecimento Acaba se aproveitando Da ignorância Dos mais simples Pra poder passar eles pra trás E sair por cima E conseguir ainda mais dinheiro Ainda mais posses Do que já tinham antes, né? Então é uma realidade Muito dura Muito triste E muito revoltante também O livro, ele é bem curto A história em si Tem 130 e poucas páginas Os capítulos são curtos também E em cada capítulo A gente conhece um pouco mais De um membro dessa família Inclusive Da cachorrinha baleia Que pra mim é a melhor pessoa Ai, gente Melhor personagem É a baleia E eu tive tantos pensamentos Tantos sentimentos Conforme eu fui lendo esse livro Gente, que assim Eu sinto que eu preciso Realmente sentar E comentar com vocês Em um vídeo Eu acho que eu vou fazer isso Mas enfim O primeiro livro da maratona Foi concluído com sucesso E eu levei Um pouco mais de um dia Pra ler Porque eu comecei No final de domingo Na segunda Eu trabalhei o dia inteiro Daí eu fui ler mais um pouco No final da segunda E eu terminei no começo da terça Então eu comecei Terminei ontem no caso E daí ontem mesmo Eu já comecei O meu segundo livro Que não está aqui Eu deixei lá Onde eu estava lendo Pera aí que eu vou lá buscar Voltei E quero já falar Que eu não sei Se eu vou sair Dessa maratona ilesa Sentimentalmente falando Emocionalmente falando Porque gente Olha só Eu terminei Vidas secas E eu comecei O olho mais azul Da Toni Morrison Eu comecei ele ontem Na chamada de Com os membros do canal Que a gente faz Uma chamada de sprint A gente lê duas horas Por duas horas Deixa eu baixar aqui um pouquinho Tá meio estranho isso Agora melhorou Enfim A gente lê por duas horas Toda terça-feira E eu comecei ontem E ontem mesmo Gente Só nesses sprints Eu li 60 páginas Então eu estou agora Na página 65 Que é o início De um novo capítulo Aqui da história E eu já marquei Tanta coisa Porque sério Gente É um livro Que está mexendo Horrores Comigo E Ai já Fiquei revoltada Também em umas partes Mas eu quero comentar Com vocês sobre ele Depois que eu acabar Então eu vou fazer Esse trato com vocês Vou voltar aqui Para comentar com vocês Sobre esse livro depois E eu tenho também Dois e-books Para ler Que são Ruína e Ascensão E Pessoas Normais Ai eu tenho Coraline também E tem um outro livro Que agora eu não lembro Ai é o Intrínsecos do mês Que é o As Vitoriosas Então eu tenho esses livros Para tentar ler De hoje até o final Da outra semana Então a gente tem tempo Eu não sei ainda Se eu vou conseguir fazer Tudo num vlog só Se vão ser dois Mas vocês vão ficar sabendo Quando eu postar E é isso Quando eu terminar Aqui então O livro Eu comento com vocês E gente Me desejem sorte Porque acho que Eu vou precisar De muita força Para terminar isso daqui E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Oi gente, sextou. Chegamos na manhã de sexta-feira, então bom dia aí pra você. E eu concluí o meu segundo livro ontem, na quinta. Terminei O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Marquei bastante esse livro. E eu tô ainda assim, pensando muito sobre essa história. Que assim, é um livro, gente. Deixa eu ver como é que eu vou começar a falar. Bom, eu acho que eu vou começar dizendo que esse livro aqui é muito inteligente. Não só na forma como a autora resolveu trabalhar os assuntos que ela trouxe nessa história, como também na forma como ela apresenta tudo isso, sabe? A forma como ela escolhe narrar essa história é muito interessante. Bom, antes da história começar, a gente já tem uma cena de uma família em paz. Uma família assim, feliz, vivendo numa casa bonita. Onde tem um cachorro, onde tem o pai, onde tem a mãe. Onde tem, sabe? Uma família vivendo. Eu confesso que a princípio eu comecei a leitura me perguntando o que isso teria de relação com a história em si. Mas, enfim, fui lendo. E conforme eu fui lendo, eu fui entendendo como que a autora trouxe isso na história. E como que ela apresentou isso na vida dessas personagens. Porque toda essa cena, sabe? De uma família em harmonia com pessoas, sabe? Vivendo em conjunto, sabe? Uma harmonia no começo do livro. Não é o que a gente encontra na história. Esse livro, ele é narrado tanto em terceira pessoa, quanto em primeira pessoa. A autora alterna essas narrativas. Na primeira pessoa, a gente tem a narrativa pela perspectiva da Cláudia. Que é a mais nova de duas irmãs de uma família. De pessoas que moram... Eu esqueci agora o nome da cidade, mas elas moram no estado de Ohio. Em um bairro em que convivem pessoas negras e pessoas brancas. E a gente tem todo aquele contexto em que as pessoas negras estão, né? Trabalhando, servindo aos brancos. E, enfim, trabalhando na casa de família dessas pessoas e tudo mais. A narrativa em primeira pessoa desse livro é trazida pela perspectiva da Cláudia. Que é a mais nova de duas irmãs de uma família que convivem, sabe? Bem. É uma família bem estruturada, sabe? Dentro do possível. É uma família bem humilde, bem pobre. De pessoas negras que moram no estado do Ohio. E a gente tem, em algum ponto da história, não apenas a narrativa da Cláudia focando na vida dela ali em família. Como também apresentando uma outra personagem, que é a Pécola. Eu não sei se é Pécola ou se é Pícola, como eu falo o nome dela. Eu acredito que pelo inglês deva ser Pícola. Que é essa menina da capa. É uma menina de uns 11 anos, mais ou menos, ou 12. E ela, sim, vive numa família totalmente desestruturada. E conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai entendendo mais como que é a dinâmica familiar dessa menina. E todos os... Assim, toda a vivência muito difícil que ela leva por ser uma menina preta retinta. Uma criança, né? Preta retinta. Que sofre todos os piores tipos de preconceito que você pode imaginar. Não só por ser preta, mas também por ser considerada feia. E isso é uma coisa que a autora vai trazer aqui. Muito no livro, né? Essa crítica. E esse questionamento também, né? Faz a gente se questionar muito. Tipo, de onde que surgiu essa ideia de estereótipo de beleza, sabe? De onde que surgiu esses padrões que existem que vão dividir as pessoas entre feias e bonitas, sabe? Então a gente vê muito disso também acontecendo aqui ao longo do livro. Ela é uma menina que se acha feia. Ela se menospreza muito. Ela não tem uma família amorosa. Ela não tem amigos. Ela é muito solitária. Muito, muito, muito solitária. Na própria escola dela, ela sofre muito preconceito. E é muito, muito duro ler esse livro e ver tudo pelo que essa menina passa e ver o tipo de coisa que fazem com ela e você perceber que ao longo do livro, ao longo da sua curta vida, ela já passou por tanta coisa, já sofreu tanta coisa. E ainda assim, tem gente, né? Tem até mesmo pessoas adultas que estão se aproveitando dela e se aproveitando da vulnerabilidade dela. Enfim, gente, é um livro muito difícil. Eu não vou me estender muito falando aqui sobre ele porque eu ainda espero fazer uma resenha sobre esse livro aqui no canal. Mas, nossa... Gente, olha, eu li Vidas Secas e eu li O Olho Mais Azul. E ontem eu fiquei assim, antes de dormir, olhando pra parede, pensando nesses livros que eu li porque foram dois livros muito potentes, sabe? E não são leituras difíceis, né? São leituras bem fluidas, ágeis, assim. O Vidas Secas, você pode ler em um dia se você tiver com tempo livre. Esse aqui eu levei dois. Eu comecei na noite de terça, terminei na noite de quinta. E, gente, assim, super fluido. Mas, ao mesmo tempo, muito doloroso, muito, sabe, angustiante de ler. Tem várias coisas que a Toni Morrison vai criticar aqui nessa história que vai fazer a gente refletir muito, sabe? Sobre a forma como a gente vive em sociedade. E eu terminei esse livro pensando, meu Deus, como que as pessoas, elas podem, elas conseguem, elas têm o poder mesmo de destruir a vida de uma outra pessoa sem nem, sei lá, sem tomar nenhum ato de violência, por exemplo. Tipo, diretamente contra essa pessoa, sabe? Eu tive muitos pensamentos assim quando eu terminei essa leitura. Mas, gente, nossa. Leiam O Olho Mais Azul, juro. Assim, é um livro que você precisa estar bem, tá? Emocionalmente. Ele é um livro que tem temas sensíveis, que eu não vou falar mesmo porque, enfim, pode ser que dê algum spoiler. Mas, se você tiver interesse, procure os temas que esse livro vai trazer. Porque ele é um livro que vai trazer, sim, alguns temas que podem ser sensíveis a algumas pessoas. mas não deixa de ser uma leitura muito bonita e muito dolorosa e muito triste e maravilhosa. Sério, eu amei esse livro. E eu tô aqui pensando, gente, esse mês de julho, eu acho que tá sendo um dos melhores do ano de leitura. Sério, eu só li livro bom esse ano, esse mês, né? Tô muito feliz com as minhas leituras. Mas, enfim. Agora eu vou pegar o meu próximo livro. Eu acho que eu vou pegar agora a Coraline pra ler porque depois de ter lido dois livros bem, assim, impactantes, né? Eu tô, não sei, tô querendo uma coisa um pouco mais leve. Então, da minha meta, falta Coraline, falta As Vitoriosas, falta Ruínia e Ascensão, que inclusive eu não comentei, mas eu já comecei. Eu comecei no e-book. E eu tô escutando enquanto eu faço comida. Tá? Mas eu tô bem no começo, assim. Eu li um, dois capítulos só. Mas eu vou voltar pra comentar com vocês sobre ele também. E falta também o da Sally Rooney, que eu não peguei ainda. Então, eu acho que eu vou pegar agora o Coraline, de físico, intercalando com o e-book de Ruínia e Ascensão. E daí eu comento com vocês depois que eu terminar todos esses dois. Eu não sei se vai ser nesse vlog ou se vai ser no próximo, porque eu acho que esse vlog aqui tá ficando gigante. Mas, se ficar gigante, vocês aceitem aí o gigante. Agora eu vou tomar um café, porque eu não tomei ainda, né? Eu só comi. Vou tomar um café. Já me troquei aqui. Já tô com outra roupinha pronta pra trabalhar. Ah, eu acho que eu vou gravar uns vídeos hoje, não sei ainda. Mas, enfim. Vamos começar o dia, porque sextou. E quanto antes a gente terminar o trabalho, mais cedo a gente tá livre, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar. Oi, gente! Tô de volta. E, assim, a minha pessoa consegue dizer pra vocês que tá 100% um domingo bem folgado, né? Eu não tô apresentável. Mas é sobre isso. Vida real por aqui. Hoje é domingo. E eu quero tentar postar esse vlog ainda hoje. Eu só vou adicionar esses últimos takes no vlog pra poder já exportar o vídeo e postar pra vocês hoje ainda no YouTube. Eu espero, sinceramente, que esse vlog tenha um desempenho melhor do que o vlog anterior, porque foi uma publi. Foi um trabalho que eu fiz. E, gente, flopou 100%. A galera me deixou muito na mão. Eu fiquei muito mexida. Mas eu espero que isso aqui entregue melhor. E se você ainda não assistiu o último vlog, vai lá assistir, porque é um trampo da Booktuber que você acompanha. Agora, vamos falar sobre leituras. Ontem de manhã eu comecei a ler o Coraline. Na sexta-feira eu não li nada. Realmente fiquei fazendo outras coisas e não peguei nenhum livro pra ler. Pra não ser que eu não peguei nenhum livro, eu escutei Ruini e Ascensão enquanto eu fazia comida. Hoje também, né, enquanto eu fazia o almoço no domingo eu tava ouvindo Ruini e Ascensão. Eu acho que eu tô em 25% da leitura no Kindle. Então, eu não tinha ainda lido nada em versão física na sexta. E ontem de manhã, no sábado, eu peguei o Coraline pra ler. E, gente, super rapidinho, tá? Aquela leitura bem rápida, bem fluida. Como eu mostrei pra vocês já, eu acho, a edição é cheia de ilustrações muito lindas, por sinal. E tava sendo uma leitura bem rapidinha. Então, ontem mesmo eu li metade, assim, do livro, sabe? Eu li um pouco pela manhã, antes de começar a fazer almoço. Depois eu fiz almoço. E li mais um pouco à tarde. Aí, à noite, a gente recebeu uns amigos aqui em casa. E aí, não li mais, né? Não li mais nada ontem. Então, eu terminei hoje pela manhã. Depois, um pouco... Eu li um pouco antes da corrida, que vocês viram lá que eu tava assistindo. E um pouco depois. Daí, almocei. Tirei um cochilinho depois do almoço. E agora eu tô aqui pra falar com vocês que eu concluí Coraline. E eu amei. Eu amei o livro. Eu já conheci a história pelo filme. Então, eu sou muito familiarizada pela personagem, pela história. E ler o livro foi como revisitar essa história. E lembrar de alguns detalhes que eu não me lembrava. E também ter contato com algumas coisas da história que o filme não adaptou tão certinho que nem o livro. Mas o filme, ele é absurdamente fiel ao livro. Eu tô até com vontade de assistir de novo. Ver se eu encontro algum lugar aí pra assistir. Mas, sério, gente. Se vocês gostam desses livros mais infantos juvenis, que vão focar em criança, e que vai ter uma aventura, né? Que, no caso, uma aventura é um tanto quanto sombria, vamos dizer assim. Porque a gente acompanha essa menina, Coraline, que é uma garotinha... Não fala exatamente a idade dela, mas eu acho que ela tem uns 7, 8 anos, mais ou menos. E ela gosta muito de explorar a casa ali onde ela mora. E a gente entende muito sobre como essa casa funciona, né? Que ela mora no andar do meio. No andar de cima e no de baixo, tem vizinhos. Mas todo o quintal ali, né? Enfim, todo o entorno é um local que ela explora muito. Ela também explora muito a casa. Até que ela encontra uma porta, né? Num dia de muito tédio, assim, que ela não tem muito o que fazer. Ela encontra uma porta. Ah, e vai lembrar que isso aqui é durante o verão, né? Então, ela tá durante as férias de verão sem fazer nada em casa. Os pais dela trabalham em casa, mas estão sempre ocupados, não dão muita atenção pra ela. Então, um dia, quando ela tá aí, né? Tipo, no tédio, ela encontra uma porta numa parte da casa, que é uma parte meio isolada, assim. Não é uma parte muito utilizada. Tem uns móveis velhos ali de herança, enfim. Ela encontra uma porta e a mãe dela vai mostrar pra ela que aquela porta não dá em lugar nenhum. Porque, antigamente, tudo aquilo era um apartamento só. Era uma casa só, né? Mas aí dividiram as casas pra poder, né? Multiplicar e mais famílias morarem. Então, ali passa uma parede de tijolo. Então, de um lado tá a casa da Coraline, do outro lado tá a casa do vizinho, que, né, tá vazia, ninguém conhece. Acho que não tem ninguém morando lá. Só que um belo dia, ela vai, né, na curiosidade, abrir essa porta de novo. E no lugar de uma parede de tijolo, ela vai ver um túnel. Daí, ela atravessa esse túnel e ela vai encontrar, do outro lado do túnel, uma casa igualzinha a dela. Só que com pais que são iguais aos dela, tecnicamente, mas eles têm botões no olho. Tipo, essa aqui é a outra mãe dela, né? É assim que eles ficam... que ela fica chamando. A outra mãe e o outro pai. E assim, vai caminhando a história nesse lado mais sombrio, né? Porque ela vai descobrir que essa outra mãe e esse outro pai, mas principalmente a mãe, né, tem ali planos de manter a Coraline do lado de lá. E daí, ela vai descobrir ali, conforme a história vai passando, que ela tem uma missão de resgatar pessoas que estão presas, né, no domínio dessa outra mãe. Enfim, gente, tem toda uma história, assim, mais sombria, mas ao mesmo tempo muito lúdica e bem pra criança mesmo. Esse livro aqui, eu acho que ele não tem nem restrição de faixa etária, tá? Você pode dar aí de presente pra uma criança mais ou menos dessa idade, né? Uns 7, 8 anos. Ou até mesmo pra adolescentes e pessoas mais... assim, mais velhas, né? Porque é um entretenimento muito gostoso. É um livro muito gostoso. Aquela coisa de você meio que voltar pras histórias mais sombrias que você conhecia quando você era mais criança, enfim. E eu me conectei muito mais também porque eu já conhecia a história pelo filme. E eu preciso dizer que eu lembrei muito de Alice enquanto eu li essa história, porque como a Alice cai dentro da toca do coelho, a Coraline vai atravessar um túnel dentro da casa dela, né? Então eu vi umas semelhanças também. Tem a figura desse gato preto que... Alice também, né? Tem o gato, mas enfim. São algumas semelhanças só que eu fui percebendo aí ao longo da história, mas de modo geral são histórias bem... semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Recomendo muito o livro, gente. Foi uma delícia. Gostei muito de ler. E, gente, essas são as minhas leituras dessa primeira semana de maratona. Eu comecei o vlog na quarta, hoje é domingo. E amanhã, segunda-feira, eu vou começar um outro vlog pra falar sobre essa segunda semana que eu vou ler... Eu vou tentar vlogar até sábado ou domingo que vem. Eu agora quero começar a ler As Vitoriosas, que é o livro do mês do Clube Intrínsecos. Deixa eu ver se tem a capa aqui pra mostrar pra vocês. E não tá aqui. Eu vou tentar deixar a capa aqui pra vocês verem como que é. Mas, ó, por dentro ele tem essa folha de guarda assim, bem decorada. E é um livro curto, né? Então acho que vai ser tranquilo de ler durante esse período ainda de restinho de maratona, ó. Vou mostrar um pouco por dentro. Esse livro aqui tem 200 páginas, mais ou menos. É tipo Coraline, que tem 200 páginas e pouco. E esse livro aqui é da mesma autora de A Trança, que foi um livro que eu li esse ano e gostei muito. Então tô com expectativas de gostar desse aqui também. E aí vocês vão acompanhar, né? Essa minha próxima leitura no próximo vlog. E também vou comentar com vocês sobre a leitura de Ruína e Ascensão. E falta eu ler também Pessoas Normais. Então faltam três livros aí da minha meta. Ali metade, falta metade. E eu espero comentar tudo isso com vocês num próximo vlog. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada pela companhia. Quero também aproveitar pra agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Gente, muito obrigada pela companhia, pelo apoio. Muito, muito obrigada. Vou ficando por aqui, mas não esquece que semana que vem tem outro vlog. E essa semana aí também vai sair mais vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então já ativa o sininho, já se inscreve se você ainda não estiver inscrito. E vai me acompanhar nas demais redes sociais que os links ficam aqui embaixo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!